O que é o caso? Bom final de semana Eu vou mostrar um pouquinho do meu vlog de domingo aqui Estou ali preparando um feijão tropeiro Um arroz, uma salada E vou compartilhar com vocês O meu vlog de domingo, né? E vou preparar aqui O meu marido vai fazer um churrasquinho aqui em casa hoje Tá bom? Não deu pra fazer no dia das mães Então estamos preparando hoje E a L.E.B. está ali dando uma geral no quintal Tirando as palhas Do abacateiro Então é isso aí, vamos lá Vou compartilhar com vocês agora O meu vlog de domingo Fazer um churrasquinho e compartilhar com vocês Então vamos lá Não se assuste com minha feura não, gente Pelo amor de Deus E depois do churrasco eu vou ver se eu Enquanto o churrasco está assando Eu vou terminar a comida ali Eu vou ver se eu passo um resto do Botox no meu cabelo Eu estava até querendo cortar o cabelo Cortar meu cabelo pra entrar na transição capilar Mas não sei se dá pra continuar isso não Vou fazer isso não Que eu sou muito chata Vou dar um resto de Botox ali no cabelo Nossa, peraí como é que tá A raiz tá toda Cacheada Só a raiz Mas aqui em cima tá Esticado As pontas, tá vendo? A celagem tá toda na espontra Aí mais tarde eu vou dar o Botox no meu cabelo Eu não sei limpar minha sobrancelha Não sei mesmo Já tentei fazer uma vez Comi tudo aqui Não dá não Então só a menina mesmo profissional pra fazer É isso aí Vamos preparar o nosso lanche ali Nosso lanche aqui é o nosso almoço É o churrasquinho e família Eu, meus filhos e minha esposa Fique em casa Fiz aqui ó Como eu falei com vocês Fiz um arroz Eu fiz o feijão trofeira Tá aqui temperadinho Eu cozei o feijão fradinho Escorri Cozei com água e sal Já recheei ele com Beco, carne de sertão Calabresa Tá aí já todo recheadinho Botei colorau pra dar uma cozinha Coloquei pimentão Cebola Coentro Até aqui Já até dei uma limpadinha no meu fogão Pra não ficar muito sujo Então tá aqui né A comida tá pronta Aqui também fiz uma salada Aí aqui eu preparei uma salada Que é um molho de pimenta Aqui também preparei uma salada Pra acompanhar o churrasco De alface, tomate e pepino E aqui tá as carnes Já tá aqui separada Pra gente assar Eu coloquei aqui as asinhas As asinhas que já vêm assim Temperadas Asinhas de frango Tem a carne fish Carminha essa eu não sei o nome Que assim é o nome Que o meu marido que comprou Eu não sei Cupim Bisteca Aqui outra carne Carminha essa é meu Deus Nossa Uma gordura Que o meu marido comprou Não é o lugar de gordura E aqui uma carninha mole Também pra fazer Churrasco Filé especial Mas a gente não vai assar Toda hoje não E tem calabresa ali Também na geladeira Tocicando Ainda tem aqui Essa calabresa E tem aqui Essas costelas Que ele comprou Mas a gente não vai assar Toda gente Vou dividir Vou separar um tanto E aqui tá o meu Pudim De chocolate De pepizão Tá vendo Já comeram um bom pedaço O maridão já comeu um pedaço Mas conta pra hoje Daqui a pouco Depois do almoço A gente Comer Então ele vai temperar Aqui o churrasco A gente coloca o sal Esse sal aqui De churrasco Na hora de assar Pra não salgar Então eu vou limpar Vou limpar aqui a área Lá vai essa área De serviço toda aqui Vou varrer Vou lavar A minha churrasqueira É essa aqui A churrasqueira Minha churrasqueira é essa Deixa junto A minha lavanderia Tá maior bagunça A minha lavanderia Vou lavar aqui tudo Organizar Meu filho já deu uma varredinha No quintal Aí eu vou lavar Vou tirar essas roupas Aqui que já tá Seca Pra não pegar cheiro De fumaça Vou lavar tudo Aqui e organizar Pra gente assar o churrasco Letra Together We are Together Together Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meu marido está tornando É só o churrasco Eu vou terminar de fazer Meu crochê Daqui a pouco eu vou lavar meu cabelo Para tirar o produto do cabelo Tomar um banho Vou encerrar aqui o vídeo A gente vai almoçar agora Se servir e tem mais churrasco ali A sana O churrasqueiro está aqui Posso lhe mostrar? Ele está só cortando ali Ele não quer aparecer não Porque está muito suado aqui A sana churrasco O marido Então fique todos com Deus Um bom final de semana Para todos vocês Deixe o like aí Comente e compartilhe Se inscreva no canal Se inscreva aí no canal Comente e compartilhe Diga aí o que vocês estão achando Do vídeo Dos vlogs de Cris Um bom final de semana Para todos vocês Um beijo A paz e a senha em Jesus Um beijo